Dando continuidade a saga, Nicotina lança mais uma música e é mais um conteúdo para análise e reações aqui no canal Hip Hop da Hora. O título da música agora é, não sei se vamos saber, depois de nós ouvir a música. Olá, eu sou o Will Marques e você está no canal Hip Hop da Hora. Vamos fazer análise e reações e nós estamos já há algum tempo à espera deste EP do Nicotina. Nicotina está a demorar, está mesmo a demorar, mas acredito que ele está a preparar coisa grandiosa para nós. Sem mais enrolação, vamos passar para a tela do meu comentador, porque eu e você vamos fazer análise e reações. Nicotina falou. Nicotina. Simplicidade desse cara sinceramente. Nicotina. Nicotina KF. Isto não é um meme. Ah, agora entendi. Isto não é um meme. Dirigido por Augusto Fábio. Ei! Maturidade a cada ventreiro, reflito para mim mesmo, assim como um espelho. Saio do game como um jogador com um cardão vermelho. Ou insisto, morro com pancada de um coelho. Tantos anos de caminhada, dói no joelho. Mas eu não sou um perdedor e nem maçameiro. Mateus 7, 7 a 12, fé no evangelho. Fecho os olhos e a intuição dá-me o melhor conselho. Caminhando no certo onde eu carrego o camelo. Nunca pensei que seguir os sonhos fosse um pesadelo. Mas o medo é um adversário que não precisas vencê-lo. Às vezes aprende melhor aquele que perde o duelo. Babes de fazer música é ganhar muito dinheiro. É tipo Deus, acreditas mas nunca vais vê-lo. Conversa por apoio e dormir, prefiro cedar ou vetê-lo. E por pálsamo, porque vão dizer que é todo cotovelo. É que eu já cuspia feteiro. Até hoje um beat destes arrepiamos pelos. Não havia o pelo, os pegos comia mais velhos. Derretidos metiam água, parecia que é gelo. Quando Moçambique da sorte dava guias vermelhos. Cartas para uma ou duas, investia no selo. A defender a área dele parecia cancelo. Matando beats americanos capaz de se aprendê-lo. Nós erramos mas é assim que aprendemos. Morremos de vergonha mas estamos aqui para vivermos. A vida que temos é um luxo daqui para que falecemos. Pode ser fixe estar perdido, boy pesquisa por nemo. Uma nigga ou remos, a fé não está na bíblia que lemos. Inclina-te menos, no carro igual bebida bebemos. O pita que temos, que tal cuidar da vida que temos? Que tal cuidar da vida que temos? Detalhes do Macron que é para sermos francos. É que os grandes venenos vem em pequenos frascos. Tudo em preto branco, fofo não temos taco. Só que estamos na mesma praia mas nunca é no mesmo banco. Caminho difícil, nem tem corta-mato. Tens que ser um real soldier na town, vou de volta ao mato. Se não és filho de ninguém, bro fica no orfanato. Guarda-roupa tem-se roja, men um gai só conta falos. Men um gai só faz hip-hop e não joga no banco. Capaz de bater as botas sem por sapato. Men quem me levou ao estudo foi aos outros. Tropa nato, flota nato. Quando vou ao estudo, bebo e me dá lancheira e diz. Bom trabalho. Música Esquece, esquece. Nicotina, KF. Isto não é um meme. O nicotina, o nicotina, eu já não sei os argumentos que eu vou usar mais para descrever este cara. Porque a simplicidade do nicotina, a forma bem simples e bem direta que ele escreve as suas letras, o fácil entendimento que ele permite de você ter daquilo que ele canta e a conexão que ele cria para as suas músicas com o seu público. Isto é muito diferente dos outros. Eu na minha rede social, na rede social do canal, nesse caso, eu publiquei um vídeo a falar da fama é um meme. Como vocês sabem, nós temos aqui um vídeo de análise de reações de quase todas as músicas com o título meme. Acredito que só duas é que não estão aqui no canal. Em que um dos seguidores disse muito talento e pouca fama. E eu acredito também que isso tenha acontecido. Porque o nicotina cria uma conexão muito diferente de outros artistas. E nesse momento é o único artista em Moçambique que está a movimentar a cena do rap. Tirando os manos do rapódromo que estão sempre ali, a temporada terminou agora. Então vão ficar um tempinho sem batalhas. Mas o nicotina é daqueles artistas. É o único artista nesse caso, nesse momento, que está a movimentar a cena do rap. E está a se tornar uma referência. E já chega ao ponto de dizerem que é o sucessor de Asagaya, do finado Asagaya. E eu não posso discordar dessa opinião pela diversidade dos temas e pela complexidade dos temas que ele tem trago nas suas músicas. As propostas de músicas que ele tem trago para os seus fãs são músicas muito identificativas. São músicas que você consegue ver alguma coisa ali que faz parte da sua vida. E ele nos traz aqui isto não é um meme. É uma música também com muitas mensagens. É uma música com muitas parábolas. É uma música com muitos recados nas interlinhas. Mas é uma música que cria esta conexão. Uma das coisas que faz também criar a conexão do nicotina com o seu público é a questão da simplicidade com que ele grava os seus videoclipes. Eu acredito que isto não tem nada a ver com falta de dinheiro, por exemplo. Não tem nada a ver com falta de recursos. Porque você consegue perceber que os vídeos de nicotina têm qualidade de som e têm qualidade de imagem. Então não tem nada a ver com recursos. tem mesmo a ver com uma estratégia que o artista usa para que nós possamos sentir que ele também é alguém que faz parte de nós. É alguém como nós. Isso acaba sendo muito importante. Porque soubemos que 90% dos artistas que mostram aquelas coisas caras nos seus videoclipes não vivem aquilo. E quando aparece um artista que mostra basicamente a sua realidade do seu dia a dia. Pode até ter recursos. Pode até ter condições financeiras. mas acaba aparecendo que ela ainda continua ali. Ela ainda faz parte. Ela ainda é um dos nossos. E isso cria uma identidade e cria uma ligação muito boa com o público. Que é muito importante. Estamos a precisar de artistas que têm essa ligação com o seu público, com os seus fãs. Acontece mesmo também aqui em Angola. Poucos artistas que têm essa ligação com os seus fãs. que gostam de estar ali próximo. Que gostam de mostrar verdadeiramente a realidade que tem acontecido no dia a dia. E o Nicotina é desses artistas. É claro que eu, como tantos outros, estou ansioso à espera deste EP ou deste álbum. Vem com várias músicas que no fim é denominado meme. Acredito que o álbum vai ter também esta denominação. Acredito que vai ter essa denominação. O Nicotina está nos criando muita ansiedade mas de forma positiva. Porque estamos à espera que o trabalho seja tão grandioso como essas músicas que ele tem trago. Então é muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostei. Não há dúvida disso. Todo mundo sabe. Eu ainda comentei no seu Instagram no Instagram do Nicotina que eu iria fazer este vídeo da análise e reações. Estou aqui a fazer. Não tem como. O vídeo vai estar disponível em breve. espero que você tenha gostado do vídeo mais uma vez aqui no canal como é habitual. Se inscreva no canal curta, comenta e compartilha. Comenta mesmo o que você acha de Nicotina qual é a sua ligação e a sua identificação concernente a Nicotina. Partilha este vídeo para os seus amigos também. Não se esqueça de seguir na rede social Instagram, Facebook e TikTok. Eu sou o Al Marques e você acabou de assistir mais um vídeo de análise e reações no canal Hip Hop da Hora. Não se esqueça ouça muita música rap de preferência em português. Falou!